Salve, salve, sou Emerson Cout, faço parte do movimento de Slam, meu coletivo Slam da Guilhermina E mano, nós estamos aqui pra fazer um ato, certo? Um Slam de protesto pra falar sobre os presos Não somente o Lula, mas assim como também Renan da Penha, Rafa Braga, todos esses são presos políticos Então nós estamos aqui pra reivindicar isso, tá ligado mano? O que fazem com a gente, de botar na cadeia, são sempre os mesmos, sempre os nossos que são prejudicados e encarcerados Então dia 7, domingo, às 2 horas da tarde, lá na Praça dos Ciclistas Vai ter uma concentração pedindo a liberdade de Lula e de todos os presos políticos